Elton e Talichu 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 Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo um redredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, mata, tô de baratas E depois de tudo a gente dá risada E se eu já te dei a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bondinho, café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bondinho, café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Chama Tony Stark Cocino Produções Com altos e baixos de todo casal Com altos e baixos de todo casal Tchau, 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 tchau E aí Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quiser saber Te esqueci, há uma sala lá atrás Aquela loucura Te mudava pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, dentro da flora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Que eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Que eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta É o Twitter em show E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, dentro da flora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Que eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Que eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta É o Twitter em show Ela tentou Usaram a roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando um beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele E aí E aí Legenda Adriana Zanotto